Fala galera, Firmeza, Felipe na área, seja bem-vindo a mais um videozinho aí do canal E hoje vamos falar do presidente do PSG, mano, Nascial Kelaif Nessa última quarta-feira aí, o presidente do PSG, né, compareceu a um tribunal lá na Suíça, mano Pra depor um caso em que ele é acusado de corrupção em negociações dos direitos de transmissão da Copa do Mundo, né Porque esse Sheik, ele é dono de um canal, né, mano Ele é dono daquele canal Be In Sports Canal que, pô, transmite aí muito futebol, muito tênis Só esportes, né É o tempo inteiro esportes e só imagem fera Top Canal que distribui aí pro mundo todo Então, ele tá sendo acusado aí de corrupção Pra, por causa da compra dos direitos de transmissão da Copa do Mundo, né, cara E nessa quinta-feira, o jornal Le Parisien, ontem, né, revelou detalhes do depoimento do cara Ele é lá do Catar E aí ele falou também o salário dele, mano Quanto ele tem de grana, quanto ele recebe E aí o pessoal ficou curioso pra saber E eu fui lá ler e vim contar aqui pra vocês, né, mano Segundo esse jornal, né Segundo o diário lá, o jornal O Sheik, ele declarou Nasce Al-Khelaif, o nome dele, né Ele declarou que em 2017, ano que a investigação está focada, né Ele recebeu entre 15 milhões e 25 milhões de dólares, mano É o que ele ganha mais ou menos aí por ano, né Que ele ganhou em 2017 Ou seja, isso dá mais ou menos Entre 80 milhões e 130 milhões de reais Firmeza por ano Aí, 130 milhões de reais por ano Mais ou menos é o que o Sheik, Nasce Al-Khelaif ganhou em 2017, né É, muita grana, né, mano É como se fosse aí um... Mas, cara, ele, velho, ele é dirigente de muita coisa da empresa do Qatar, né Ele tem 46 anos e afirmou que tem uma fortuna pessoal Num valor de aproximadamente 70 e 100 milhões de dólares Ou seja, uma fortuna aí de mais ou menos 500 milhões de reais na cotação atual, né E vale lembrar também que ele é o cara de confiança dos governantes lá do Qatar, né, mano Presidente, céu do PSG e de várias outras organizações aí Desse... Desse... Desse grupo do Qatar, né Além do PSG e desse canal, Bin Esports, né Como já citado, como eu falei aqui Ele ainda é presidente da Federação de Tênis do Qatar, mano E possui cargos altos lá no Qatar Esporte Investimentos Que é um fundo soberano, né E no Qatar Investimento Authority Que é outro fundo de investimento do governo lá do Qatar E ele é dono também da... Ele é céu também da produtora cinematográfica Miramax E também tem função lá no Ministério do Estado do Qatar Quer dizer, o cara é... Muita coisa, né, cara Tem muita confiança o pessoal nele aí E ele... Ele... Esse shake aí tem... Tem história, né E muito... Muita confiança no Qatar Nesses fundos de grana aí pra investir no esporte, né Ele era... Ele jogava tênis Ele começou jogando tênis E aí foi se envolvendo aí No esporte, no Qatar E hoje é isso tudo aí Lá no depoimento que ele deu também Ele confirmou que se encontrou três vezes com o francês Jérôme Valky Ele é... Jérôme Valky, ex-vice-presidente da FIFA E outro investigador aí Isso aí eu não sei muito bem a história não, tá Mas a promotoria lá acusa O shake e esse outro Valky francês De terem firmado um pacto de corrupção, mano Para que o Binsports conseguisse os direitos de transmissão Das Copas do Mundo, né De 2026 e 2030 No norte da África e no Oriente Médio, né E foi assim que essas coisas aí estão rolando Eles disseram que os encontros Foram para discutir assuntos pessoais Que eles são amigos já há muito tempo Mas os caras do tribunal estão acusando eles de corrupção, né Envolvendo, como eu já falei Os direitos de transmissão da Copa do Mundo Vale lembrar aí que o presidente do PSG Pode ser condenado à prisão De até 5 anos, tá, galera Por estar envolvido nessas coisas aí O cara... O cara tá... Tá enrolado, né, velho Tem esse poderio todo E tá se envolvendo em corrupção, mano Para os direitos de margem da Copa do Mundo Mas isso aí também a Copa vai ser lá no Qatar, né Ele tá com tudo envolvido e ele quer tudo, né Ele quer os direitos de transmissão Ele quer... Quer o Neymar, né, cara Quer o Messi O cara quer... Quer tudo, né, velho O ser humano é... É o natural do ser humano Tem um pouco disso, né, cara A ambição, o ego, né Quanto as pessoas... Mas é por isso que o... Mas é por isso que o mundo evolui, cara É por isso que as coisas andam e vão pra frente Já pensou se ficasse todo mundo acomodado Ficasse na inércia, né Ficasse vegetando Virasse uma árvore Ai... Todo mundo virou uma árvore Aí não... Não dá, né O ser humano é isso Ele quer evoluir, né, galera Quer evoluir Quer ir... Quer ir melhorando, né As coisas pra si E pro próximo também Né E aí... O Nassi Alkelaif Tá envolvido aí, mano Nessa... Nessa parada de corrupção Mas vamos ver o que vai dar, né Depois saem os resultados aí Qualquer coisa Se eu achar e se eu ler Eu boto aí no canal Pra gente ficar sabendo Firmeza? Então é isso, galera Vou encerrando o vídeo por aqui Já deixa o like aí, ó Se você gostou do vídeo Pra dar aquela força, valeu? Inscreva-se no canal também O canal tá crescendo Tá devagar agora Mas... É isso aí Vou encerrando, tá bom? E aí, galera Mês que vem Volta as eliminatórias Da Copa do Mundo, viu? Tô falando aqui em Copa Nós estamos em setembro Agora em outubro Vai voltar As eliminatórias da Copa, tá? O Tite já vai fazer Uma convocação hoje E mês que vem Já vamos ter eliminatória Firmeza? Então é isso Vou saindo fora Aquele abraço pra vocês É nóis Tamo junto E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.